Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz o sapatinho Roberto no tamanho de 10 centímetros. Tive uma encamenda dele no tamanho de 10 centímetros, a mamãe escolheu, tá? Quando passa de 10, 11, 12, eu não digo que serve aproximadamente de tanto e tanto. Só de 9 centímetros que eu digo que serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Já a partir de 10, não, porque isso vai variar de bebês para bebês. Então, vamos supor, o bebê ainda não nasceu, eu ofereço 9 centímetros para minha cliente. O bebê já nasceu, eu peço para medir o pezinho. Mesmo que esteja com 40 dias, com 1, 2 meses, eu peço para medir sempre. Tá ok meninas? Então vamos lá para o material. Vamos estar precisando. Eu utilizei a agulha 1.75, tesoura, né? Eu vou utilizar a cola Tecbond 3 e cola de silicone, tanto faz, você escolhe. Misturinha para moldar. Essa minha não contém o álcool, mas vou estar deixando a receita aqui em cima para vocês. Não é necessário estar colocando o álcool, tá? Essa misturinha serve para moldar e não endurecer os sapatinhos. As minhas etiquetas com parceria com a Clix Etiquetas, todas as minhas parcerias estão aqui na descrição do vídeo, embaixo, tá? Tenho aqui a palmilinha do Recebidos da Karina, também está aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Tem lá o contato da Karina. Caso você não queira adquirir, mas tem uma outra opção, você pode estar confeccionando a sua própria palmilinha, tá ok? E eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui em cima para vocês. Bom, meninas, vamos utilizar também velcro, ó, meu velcro está acabando, né? Comprar mais. E as linhas? Eu vou estar utilizando linhas 100% algodão, Texe, 295 a 300, você vai usar um fio. Você vai usar dois fios se a Texe for 145 ou 151. Aqui nesse sapatinho, eu usei aqui para fazer a sua linha, a linha de Texe de 295. Já aqui no azul, eu usei dois fios, porque a Texe, se eu não me engano, agora deve ser de 145 ou 151, não me recordo. Então, ela é mais fininha, então por isso eu vou estar usando dois fios, tá ok? Bom, meninas, a diferença do de 10 centímetros para o de 9, que eu ainda tenho um aqui, foi bem pouco. Por isso, eu vou estar usando parte do vídeo de um para estar colocando no outro. Isso sempre eu faço nos meus vídeos, quando a receita acaba tendo uma pequena diferença. Então, eu vou iniciar o vídeo agora, né, para a gente fazer. Ai, meu Deus, estou toda embananada hoje. Então, vamos lá, meninas, já estou aqui com a solinha pronta de 10 centímetros, tá? Ó, vai estar aparecendo aqui em cima a solinha de 10 centímetros, é só você clicar, ir lá e fazer. Você já conhece? Belezinha. Na minha solinha aqui, já passei a carreira de ponto baixo relevo. Yara, eu não sei fazer ponto baixo relevo. Vai estar aparecendo aqui em cima pontos básicos, para quem não sabe fazer os pontos básicos, lá eu explico como se faz o ponto baixo relevo. Mas você pode estar fazendo aquela opção, igual do canal da Luarte, de algumas outras artesãs que gravam também. Elas pegam sempre a laçadinha do lado de dentro, né, da última carreira da solinha e sobe o sapatinho. Aqui você pode estar fazendo igual. Então, meninas, ó, para vocês verem, aqui eu ocupei um fio, porque essa tex aqui é maior, ela é 295. E para estar subindo o sapatinho nessa cor, eu vou estar usando dois fios, porque essa linha é mais fininha. Então, eu vou usar dois fios, tá? Para estar como se fosse ficar a tex da outra. Então, eu vou iniciar aqui. Vou fazer a laçadinha, tá? Eu vou vir aqui, ó, aqui as três correntinhas. Meninas, aqui é igualzinho o outro, tá? Eu vou vir aqui nas três correntinhas, vou localizar aqui o ponto baixo relevo daqui, ó, tá vendo, ó? E vou passar uma carreira de ponto baixo pegando somente a laçadinha do lado de dentro. Vou deixar a laçadinha do lado de fora, tá ok? Então, eu vou aqui, ó, introduzir aqui minha agulha, somente na laçadinha do lado de dentro, ó. E aqui eu vou pegar a laçadinha e vou iniciar com uma correntinha. Ó, uma correntinha. É, tem trabalho que eu faço duas correntinhas e tem trabalho que eu faço só uma, tá ok? Então, aqui eu iniciei com uma correntinha e vou fazer aqui em volta uma carreira de ponto baixo somente pegando a laçadinha do lado de dentro. Eu vou deixar essa laçadinha pro lado de fora aqui do ponto baixo relevo, é, aparecendo, tá ok? Porque daí ele vai ficar com esse, com esse acabamento aqui, ó, tá vendo, ó? Essa aqui é a laçadinha do lado de fora que fica. Aí você olhando ele fica aparecendo como se tivesse passado um ponto baixíssimo, tá vendo? Então, eu vou passar tudo em volta, vou arrematar e vou voltar pra gente continuar. Pode arrematar, quando você chegar no final, fecha com ponto baixíssimo, ou fecha com ponto baixíssimo não. Faz o arremate, tá, que eu já mostrei no vídeo anterior, em outros vídeos, ou faz um arremate do seu jeito e aí a gente volta pra continuar. Bom, meninas, fiz aqui, ó, passei a carreira toda em ponto baixo, tá, ó, pegando somente a laçadinha de dentro e a laçadinha de fora, tá, por aqui, certo? Então, meninas, ó, vou dar uma explicaçãozinha aqui bem rapidinho pra vocês poderem entender o que vai acontecer. A sua linha de 9 centímetros termina com 70 pontos, certo? Certo. Metade de 70 é 35 pra cá, 35 pra cá. A de 10 centímetros, ela vai terminar com 74 pontos. Metade de 74 pontos é 37. Me deu um branco. É 37. Então, vai ser 37 pra cá e 37 pra cá. Sabemos que de uma só linha pra outra, aumentou 4 pontos a mais. 4 pontos, significa que aumentou 2 pro lado de cá e 2 pro lado de cá. Nesse sapatinho, aonde foi que eu acrescentei esses aumentos? Eu sempre digo, ou você distribui aqui na lateral, né, aqui no calcanhar ou nas laterais. Então, as laterais do sapatinho seria como se fosse essa parte aqui de cima, certo? Então, eu coloquei essas duas carreiras a mais nessa parte da frente aqui do pezinho, tá ok? Eu vou explicar essa parte da frente aqui pra vocês, como é que é onde foi que eu acrescentei eles, tá? E depois, provavelmente, a parte aqui de trás vai ser o vídeo do sapatinho verde, que é o sapatinho de 9 centímetros. Porque essa parte aqui de trás e essa parte aqui onde põe o velcro, eu não mudei nada na quantidade de ponto. Somente aqui nessa parte da frente. Então, vamos fazer a parte da frente agora. Lembrando, meninas, que não é em todos os sapatinhos que essa lógica, essa jogada que eu faço vai dar certo. O que que temos que fazer, então? Testar primeiro, entendeu? Então, eu testo a receita e corro aqui e gravo pra vocês. Então, caso vocês queiram pegar um outro modelo meu aí no canal, que ainda não tenha vídeo, e queira utilizar essa técnica, essa lógicazinha, então vocês fazem o teste primeiro, tá ok? Então, aqui, meninas, vou localizar aqui, eu sempre localizo o meio assim, os cinco pontos altos juntos, né? Esse aqui é o do meio, aí eu vou subindo assim, ó, tá, ó, e vou passando. Então, eu já achei o meio aqui da minha solinha. Você sabe que o meio não é em cima do ponto baixo, é entre um e o outro que dá o meio, ó, entre uma laçadinha e outra é o meio. E caso você não consiga localizar o meio assim, o que que você vai fazer? Aonde você iniciou aqui com aquela correntinha, você vai contar até dar trinta e sete pontos nessa lateral, nessa lateral, quando der o trinta e sete vai ser o meio. Então, aqui eu vou contar um, dois, três, quatro, vou introduzir a agulha, tá? Vou iniciar aqui fazendo uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, e vou fazer uma sequência aqui de oito pontos baixos, tá ok? Então, eu vou fazer aqui os oito pontos baixos e volto. Meninas, feita aqui os oito pontos baixos, a sequência, tá? Eu vou fazer mais dois aqui da lateral. Um, dois, vou virar o trabalho com a linha para dentro, vou pular o primeiro, vou vir no próximo, fazer um ponto baixo, tá? Aí, vou fazendo um ponto baixo. Aquela primeira correntinha, eu pulo ela, né? Vocês sabem que eu sempre pulo ela nesses sapatinhos que começam assim, a parte da frente. Quando não for pular, eu vou avisar. Então, a correntinha tá aqui, vou pular ela, vou vir aqui na próxima casinha, vou fazer um, dois pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira, venho aqui na segunda e volto fazendo pontos baixos, tá? Isso aqui é igual a frente do All Star, tá? Igual a frente dos sapatinhos Alpagartas. É a mesma coisa do sapatinho Eduardo 9 cm, Eduardo 9 cm, perdão, Roberto 9 cm. Então, aqui cheguei aqui no último, tá vendo? Aí, eu vou vir aqui, ó, na próxima casinha, vou fazer aqui um, dois pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira, volto aqui na segunda e volto fazendo aqui ponto baixo. Bom, meninas, então, eu vou tá fazendo isso aqui até atingir um total de... Deixa eu olhar aqui... Dezessete carreiras. Eu vou fazendo desse mesmo jeito aqui, tá? Quando eu chegar, que eu já tiver aqui com as dezessete carreiras, eu vou voltar pra gente continuar. Lembrando, com essa primeira aqui, ó, você não vai contar. Então, você localiza ela aqui na frente, não vai contar ela. Vai contar na próxima, um, um, dois, três, quatro. O meu já tô com quatro carreiras. Quando eu tiver com as dezessete aqui na frente, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Já estou aqui com as minhas dezessete carreiras, ó. Aqui é a primeira, né, que eu não vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Tá? Todas as dezessete eu fiz aquele mesmo procedimento. Dois pontos laterais, vira com a linha pro lado de dentro, pula a primeira, vai no segundo, vai fazendo ponto baixo até no final. E assim vai. Agora aqui, eu vou fazer ainda mais duas carreiras. A carreira de dezessete tá aqui. A carreira, a próxima carreira é a dezoito. Eu vou pegar somente as duas laçadinhas do lado de dentro aqui, ó. Tá? E vou deixar as laçadinhas pro lado de fora, pra tá fazendo aquela lateralzinha aqui da parte do calcanhar. Então, eu vou pegar aqui, ó, fazer um ponto baixo, pegando somente a laçadinha de dentro. Peraí. Ó. Um ponto baixo. O outro também pegando a laçadinha do lado de dentro. Certo? Aqui eu vou virar o trabalho e vou pular as duas... Esses dois pontos baixos agora. Virei o trabalho com a linha pro lado de dentro, então eu vou pular um, dois... Aí, aqui, venho e faço o ponto baixo. Tá? Ó. Vou fazer um ponto baixo até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto. Prontinho, meninas. Cheguei aqui no final. Também eu vou fazer os dois pontos baixos pegando somente a laçadinha de dentro, ó. Tá? E deixando a de fora. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pegando só a laçadinha de dentro, ó. Um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular uma, duas, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu vou contar essa aqui com vocês, pra vocês contarem o de vocês também, pra vocês verem se tá certo. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. E vinte e três pontos baixos. Chegando aqui, ó. É o último, tá? Eu já vou cortar, tá bom? Eu vou puxar aqui toda a linha. Toda essa linha. E vou arrematar, tá? Eu vou puxar esse fio aqui no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixo, ó. Aqui, ó. Por aqui. E vou arrematar ele aqui pra dentro. Tá ok, meninas? Então, depois eu vou arrematar o meu. Eu vou só voltar aqui, ó. Então, aqui, meninas, no total ficaram o quê? Dezenove carreiras, tá? Não contando essa primeira aqui. Então, ficaram dezenove carreiras aqui a parte da frente. Lá no sapatinho de nove centímetros, ficava com dezessete. Então, se eu tinha que aumentar mais dois, né? De cada lado. Onde eu aumentei dois de cada lado pra pegar? Aqui, ó. Dois aqui, que eu peguei. E dois aqui. Entendeu? Bom, se você não entendeu, tudo bem. Não precisa entender. Só ir fazendo aí e vai dar certo. Então, ficou com dezenove, tá? Aí, aqui, no caso, aumentou mais dois. Porque eu peguei dois aqui e dois aqui. Tá ok? Por isso que o calcanhar ficou igual. Bom, é isso. Então, agora, vamos trabalhar a parte da língua. Meninas, vamos fazer aqui a parte da língua. É a mesma coisa, tá? Então, eu vou localizar aqui. Seria onde... Seria a primeira casinha, né? Daqui do ponto baixo. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. Na quinta, eu vou introduzir a agulha. Vou puxar aqui a linha. A laçadinha. Vou fazer duas correntinhas. Aqui, essas duas correntinhas já vai equivaler. Como se fosse um ponto baixo. E vou fazer uma sequência aqui de 15 pontos baixos. Então, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quando você fizer os quinze pontos baixos, você vai perceber que aqui do outro lado também ficou quatro casinhas, ó. Um, dois, três, quatro. Tá ok? Depois que você fez aqui os quinze pontos baixos, você vai virar o trabalho com a linha pro lado de fora. E vai voltar fazendo ponto baixo. Os pontos sobre ponto. Tá? E nisso, eu vou fazer, eu vou repetir isso aqui, até ter nove carreiras de ponto baixo. Então, eu já tô aqui na segunda. Quando eu já tiver com as nove, pronto, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, estou aqui com a parte da língua, já arrematei, tá? Então, agora aqui, meninas, eu vou fazer a parte do calcanhar. É, a parte do calcanhar não mudou nada, como eu disse no início do vídeo. Eu fiz a mesma receita do de nove centímetros. Então, por isso, vocês vão continuar assistindo o vídeo. Porém, o sapatinho vai tá verde, porque ele é da parte lá do sapatinho de nove centímetros, tá ok? O acabamento, na hora de moldar, na hora de colar o velcro, as etiquetas, outras coisas, é tudo a mesma coisa. E aí, ele vai ficar assim, tá? Ó. Vai ficar assim, tá ok? Na hora de fazer aqui pro pé direito, pé esquerdo, é a mesma coisa. Tá certo, meninas? Então, se vocês fizerem aí o sapatinho Roberto, tamanho 10 centímetros, poste no meu grupo Aprendendo Crochê, Conharia Nascimento, Grupo The Facebook, tá aqui também na descrição do vídeo. Poste lá, Iarinha, sapatinho Roberto 10 centímetros. Por quê? Na hora que você bate uma foto, não tem como você saber o certo o tamanho do sapatinho. Entendeu? Se for de nove, coloca lá, sapatinho Roberto 9 centímetros. Se for de dez, dez centímetros. Só pra mim saber se deu certo pra vocês também essa receita. Tá certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus, até o próximo vídeo. E continua assistindo aí pra você fazer o restante do sapatinho Roberto 10 centímetros. Tchau, tchau! Tem mais vídeo aí! Pronto, meninas. Arrematei aqui a parte da língua. Agora, vamos fazer a parte de trás do sapatinho. Então, já tô aqui com a laçadinha. Vou localizar aqui a primeira laçadinha que eu deixei, né, ó. Aqui é uma, duas, vou introduzir a agulha assim e vou começar daqui também. Vou começar fazendo duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo, tá? Vou trazer minha linha pra cá, que eu já vou escondendo ela. E aí, eu venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. E aí, aqui eu já posso pegar as duas laçadinhas, tá? Peguei aqui, ó, fiz um ponto baixo em cima das laçadinhas que eu deixei. E agora, eu já posso ir fazendo aqui, normalmente, os pontos baixos. Vou fazer até chegar lá, lá do outro lado. Quando chegar lá, eu volto pra gente continuar aqui. Cheguei aqui do outro lado, ó, já tá aqui as duas laçadinhas. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Uma outra laçadinha, dois pontos baixos. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo. Ponto sobre ponto, tá, meninas? Por enquanto, vai ser ponto sobre ponto. E eu vou fazer aqui seis carreiras, tá? E vai ser ponto sobre ponto. Não, por enquanto, não vai ter diminuições aqui nas pontas. Então, vamos subir seis carreiras, ponto sobre ponto. E aí, eu volto. Então, aqui eu já tenho uma, duas. Essa carreirinha aqui que fizemos, a primeira, essa aqui, ó, não conta, tá? Vai contar a partir dessa, seis carreiras. Prontinho, meninas, fiz aqui as seis carreiras, ó. Sem contar essa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Agora, nós vamos trabalhar mais seis carreiras. Nessas seis carreiras, vai ter diminuição. Tanto aqui na ponta, como aqui na parte do calcanhar, pra poder dar esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá agora. Agora, cheguei aqui no final, né? Eu vou fazer o quê? Uma correntinha. Vou virar com a linha para dentro. Vou pular a primeira. Venho na próxima, um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro. Vou fazendo até chegar a 14. Prontinho. Fiz 14 pontos baixos aqui, tá? Fiz 14 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição de ponto baixo. Laçada na agulha. Venho no próximo. Outra laçada na agulha. Tira três. E vou fazer mais um, uma diminuição. Laçada. Laçada. E aqui, duas diminuições. E agora, aqui, eu sigo fazendo ponto baixos. Vou fazendo ponto baixo. Até chegar aqui na ponta. E aqui na ponta, eu vou fazer o quê? Uma diminuição também, tá? Então, eu vou chegando aqui já. Não vou nem dar pausa. Vou direto. Agora, já tem duas casinhas, ó. Uma, duas. Laçada. No próximo, laçada. A diminuição, tá? Agora, eu faço uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. Vem aqui no próximo. E vou fazendo ponto baixo. Eu vou fazendo ponto baixo até chegar lá, perto daquelas duas diminuições que fizemos aqui, ó. Prontinho. Cheguei em cima das duas diminuições. Em cima das duas diminuições, ó. Aqui está uma diminuição e a outra aqui. Uma diminuição aqui e a outra aqui. Chegando em cima delas, eu vou fazer o quê? Uma diminuição. Só uma diminuição, tá? E aí, eu sigo fazendo novamente ponto baixo. Até lá no final, quando tiver duas casinhas, eu volto pra gente trabalhar a parte da diminuição. Ó. Uma, duas casinhas. Então, laçada. Vem aqui. No próximo, eu tô laçada. E a diminuição. Uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira e venho no próximo. E vou fazendo ponto baixo. Agora, eu não vou fazer mais diminuições aqui na parte do calcanhar. Vou fazer só ponto sobre ponto, tá ok? Então, eu vou fazendo até chegar lá do outro lado no final. E aí, eu volto pra fazer a diminuição nessa pontinha aqui. Uma. E duas. E diminuição. Então, aqui, eu já fiz quantos? Três carreiras. Eu preciso fazer mais três. Essas três vai ser assim. Diminuição aqui e diminuição aqui. Vou e volto. Tá? Ponto sobre ponto. Não vai ter mais diminuição aqui na parte de trás. Então, eu vou fazer as outras três. Que é das seis. A partir daqui das diminuições. No total, tem que tá com doze carreiras, caso você se perde. Então, aqui, essa primeira não vai contar. E vai contar a partir dela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, falta três. Vou fazer as três e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já fiz aqui, ó. Então, eu vou contar aqui com vocês, ó. Nessa primeira não conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Ainda não vou arrematar. Vou fazer o quê? Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou fazer aqui, ó. Não vou fazer diminuição. Só vou seguir fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Essa última carreira aqui, tá? Aí, vou fazendo pontos baixos. Lá na ponta, lá, não vou fazer diminuição. Só vou fazer um ponto baixo e arrematar. Tá ok? Então, eu vou fazer o meu aqui. Aqui não vou fazer diminuição. Vou fazer um ponto baixo aqui. Ponto sobre ponto. Então, meninas, ó. Fiz aqui e arrematei, tá? Aí, vocês já podem esconder, se quiser, a linha. Vamos fazer agora a parte aqui da frente do velcro. É, como eu já fiz aqui o pé esquerdo, eu vou mostrar pra vocês aonde seria que vocês começar. Então, eu vou pegar aqui a laçadinha só pra mostrar pra vocês. Se fosse fazer o pé esquerdo, esse aqui, ó. Você ia vir aqui, ó. Assim, assim está ficando o sapatinho, ó. Você iria vir aqui e ia contar aqui, ó. Seis carreiras. A primeira, não. Então, ia contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ia vir assim na direção das seis carreiras. Deixa eu mostrar aqui direitinho, mais perto. Ó, essa não conta. Conta uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ia vir na direção dessa sexta carreira e ia introduzir a agulha aqui, tá? Ia introduzir a agulha aqui. Ia pegar aqui a linha. Eu faço aqui duas correntinhas pra equivaler a um ponto baixo. E aí, eu venho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Bom, meninas, se vocês analisarem, eu fiz seis pontos baixos aqui, certo? Esses seis pontos baixos estão na direção de quê? Das carreiras aqui, ó. Né? Então, eu contei seis aqui, entrei e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Que deu nessa aqui. Nessa antepenúltima aqui, tá? Não na última, na antepenúltima. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Aí, eu volto com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo. Seis pontos baixos. Tá? E eu vou repetir isso aqui por vinte e cinco vezes pra fazer a tira. Tá ok? Então, você faz aí, se for o pé esquerdo que você estiver fazendo. A receita do pé esquerdo e do direito é a mesma. Essa parte aqui do corpinho. O que vai mudar é essa tira. Tá ok? Então, vamos fazer agora do pé direito. Bom, agora vamos fazer o pé direito. Que o fecho é pra cá. Então, aqui eu vou pegar aqui minha laçadinha já. E vamos começar aqui. Então, aqui não contamos essa primeira, né? Vamos contar seis aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seria aqui que iríamos começar. Tá? Mas, como é o pé direito, a gente tem que contar aqui. Seis, né? Como se fosse um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai introduzir a agulha aqui pra começar. Ah, Yara, eu tô perdida. Então, você vai pular a primeira e vai introduzir aqui na segunda a agulha. Tá vendo, ó? No vãozinho da segunda carreira de cima pra baixo. E vamos começar. Fazendo aqui. Duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. E desço aqui fazendo ponto baixo, ó. Então, eu já fiz duas correntinhas, que equivale a um, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Que se você contar daqui pra lá, vai dar seis, ó. Pula a primeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó lá. Viro aqui a linha para fora e volto fazendo pontos baixos. E vou fazer isso por vinte e cinco vezes também, tá ok? Vou fazer o meu, quando eu tiver com ele pronto, eu volto pra gente tá finalizando o sapatinho. Prontinho, já que fiz aqui as vinte e cinco carreiras, já até arrematei. Agora, vamos fazer o quê? Vamos moldar o sapatinho, tá ok? Vou pegar aqui minha palmilha por dentro dele. Pegar a misturinha e vou umedecer ele, tá ok? É, umedecer, não enxarcar. Peguei a palmilhinha do tamanho errado, deixa eu ficar só onde tá a minha. Pronto, a palmilha tá lá dentro. Agora, eu vou umedecer ele com a misturinha e volto pra tá mostrando pra vocês moldando, tá ok? Primeiro de tudo que eu arrumo, meninas, é a parte de baixo da solinha, tá? É o primeiro que eu arrumo, no formato da palmilhinha que tá aqui dentro. Depois, eu coloco numa parte reta, né, plana, e dou umas puxadinhas assim pros pontos poderem se ajustarem, tá? Ficar bem alinhadinho. A parte da frente, eu sempre utilizo meus dois dedos aqui pra tá arrumando aqui dentro, tá ok? Aí, você vai moldando. Essa parte de moldar é você e o seu sapatinho, tá? Vou moldar o meu, vou esperar secar um pouquinho pra gente tá finalizando ele. Pronto, meninas, ó, moldei ele enquanto ele vai secando ali, vamos cortar aqui a parte do velcro. Deixa eu pegar a regra pra tá medindo. De largura, cortei aproximadamente, ó, um e meio. E o comprimento do velcro mesmo, tá? O comprimento dele é assim, ó. Vou medir aqui também, né? Aproximadamente dois e meios. Então, dois e meios é como se ele fosse a largura do meu velcro, tá? Eu só cortei um pouquinho as bordinhas que eu vou tá mostrando. Então, eu vou medir aqui um e meio pra cortar. Cadê minha tesoura? Então, eu vou cortar aqui, ó, um e meio, tá vendo? Um e meio aqui assim, ó. Aproximadamente. Então, corta aqui. A parte fofinha... Aí você arruma ele pra ficar retinho, né? A parte fofinha é onde fica aqui, ó. Meu Deus, esse foco eu vou te contar. Então, aí, aqui eu cortei um pouquinho essa beiradinha, fiz um pouquinho arredondado assim, ó. Pra acompanhar aqui a parte. Tá vendo? E essa parte aqui, que é a parte espinhosa, eu cortei essas laterais. O meu velcro tem umas lateraisinhas, tá? Pode ser que o seu não tenha. Mas aí é você com o seu acabamento. Eu vou cortar, vou medir aqui pra cortar igualzinho aqui, ó. Vai ter aproximadamente um e meio de largura. E aqui, aproximadamente um e meio também. Então, ele tem que ser tipo um quadradinho, ó. Aqui ele já tem um e meio. Então, eu tenho que cortar ele assim, um e meio. Pronto. Agora, já estou aqui com o sapatinho. Você tem a opção de costurar ou colar aqui, essa lateralzinha aqui, ó. Eu colei o meu. A maioria dos sapatinhos que eu faço, eu colo. E até hoje, ainda não tive nenhum problema com isso. Tá ok? Então, eu vou colar. O que que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo? Já tá alinhado. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui nesse espacinho aqui. Pode ser cola de silicone? Pode. Eu gosto da Tec Bond, que ela cola e não descola mais. E aí, eu colo o meu dedo. Pronto, ó. Colei, tá vendo? E agora, aqui o velcro. Deixa eu só arrumar ele de novo aqui. A parte agora do velcro. Aqui, meninas, pra colar o velcro, vocês sabem que eu gosto de usar as duas colas, né? Aqui, eu tenho uma pinça pra me auxiliar. Eu gosto de passar cola de silicone. Deixa a minha cola descer aqui. Gosto de passar cola de silicone e a Tec Bond nas bordinhas. Cola de silicone eu passo no meio do velcro, né? E a Tec Bond nas bordinhas, nas lateraisinhas aqui. Quiser costurar? Pode costurar. Fica tudo a critério de vocês. Eu só tô mostrando como eu fiz, tá? Aí, eu vou colar aqui. Ó. Agora, eu vou colar o do outro lado aqui. Esse aqui, eu vou tá colando ele aqui, assim, ó. Nessa direção aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui com o auxílio. Opa! Meu Deus! Vai derrubar tudo aqui. Passa a cola. Passa aqui a Tec Bond. E vou colar. Eu apoio, assim, na mesa também, né? Vou colar aqui e volto pra gente continuar. Ó, tá quase, quase prontinho, ó. Agora, eu vou colocar a minha etiqueta. Eu colo ela com cola de silicone também. Passei cola de silicone aqui nela, ó. E utilizo a pinça pra facilitar pra pôr lá dentro. Eu colo aqui, né? E... Está pronto o nosso sapatinho. Bom, aqui vai a critério de cada um. Se você quiser colocar aqueles apliques de coroinha aqui do lado, né? Colocar um enfeitinho. Colocar um enfeitinho. Dá pra fazer pra menina? Dá pra fazer pra menina. Não vejo por que não, né? Olha, imagina colocar um laço aqui na frente, ó. Vai ficar tipo aquelas botinhas antigas, né? Ter um laço aqui na frente. Então, use a criatividade de vocês, a imaginação de vocês, né? Que eu estou apaixonada por esse sapatinho. Tá? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Façam. Se fizerem, poste no meu grupo de Facebook. Grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. Que eu tô louca já pra ver o de vocês. Tá bom? Um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.